Ah, agora sim, estamos em definitivo, é, vai começar o show de ofertas, bom, eu sou Thiago Dias do Arroba Guia 1 Cupons de Desconto, bem-vindo ao show de ofertas, eu gravo aqui direto da Ford Forte, o melhor negócio Ford de São Paulo, tá aqui ó, Avenida Doutor Gastão Vidigal 1655, papel e caneta aí ó, 38393000, esse é o telefone do melhor negócio Ford do Brasil, vem pra cá, vem pra cá, que agora vai começar, bom, hoje show de ofertas traz aí uma super oportunidade, UP 2016, completo, 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 pra 37890, nós vamos falar desse carro lá dentro com meu amigo Pedrão, é, e ó, vamos mais uma oportunidade aqui ó, doblou 2014, 38890, depois Eco 2011, 32890, agora Fox 2012 pra 3890, vem comigo, tem mais aqui ó, Fiat Ideia, 21890 em 2010, agora quer um carro mais acessível, um sedã, tá aqui ó, nós vamos falar de um Kia, sim, esse é um Cerato, é um Kia pra 21890, aqui é um 2008 galera, agora vamos falar das oportunidades, Citroën C3 2012, 2890 completo, Citroën 2010 para 19890, agora eu vou pra mais um C3, e esse também nós vamos falar lá dentro, com meu amigo Pedrão, sobre como pagar este carro, ó, é um 2005, primeiro carro, quer um carro acessível, quer mudar de vida, quer sair da condução, vem pra cá ó, 15890, C3, esse é um motor 1.4, um carro econômico, pra 15890, agora, nós vamos falar de como pagar, peraí, vamos entender, como assim Tiago, eu convidei o Pedro, pra trazer as condições de compra, porque as vezes a gente olha o carro, aí fica com aquele sonho maravilhoso, você fala, pô, mas e aí, será que vai caber no meu orçamento? Será que eu vou conseguir pagar? Então, pra responder todas essas dúvidas, eu chamei o consultor Ford, o cara que é Ford forte, que é forte, Pedro Altieri, e aí Pedrão? Oi Tiago, tudo bem? Tudo ótimo e você? Como é que tá aí? Certinho, beleza? Satisfação, Pedro? Vamos lá, Pedro, eu tava lá fora e mostrei algumas opções em seminovos, e a primeira delas, a gente falou de uma oportunidade acessível, que foi o UP, mas falando ainda em acessível, eu fui dos dois extremos, num carro de 37890, que é um UP, eu fui lá pro C3, 2005, talvez pra um primeiro carro, o que que você me ajuda a falar no como pagar esses carros? É, a gente sempre fala que é fácil, que tem financiamento fácil, aprovação de imediato e é feito na hora, isso é verdade mesmo, mas a gente nunca falou em números, então assim, olha, nesse exemplo que você deu no C3, ele, a 15890, você daria três adizantes de entrada, isso aí é uma condição, ou você pegou o teu fundo de garantia, ou você tá com uma condição do dinheirinho, ou parcelado no cartão, é uma condição também pode fazer. Ou vai entrar agora décimo terceiro, a galera, os bancários tem a primeira parcela agora? Sem dúvida, com 3200 reais, você tem aí a parcela de 48, de 465 ao mês, dá 14 reais por dia. Ô louco! Então, por muito menos do que você imagina, você vai tá andando com o seu carrinho. Ô Pedro, e aí se a gente fizer uma conta, isso aí é até mais barato do que o próprio ônibus, né? O coletivo. Sem dúvida, 14 por dia, você tendo o carro na porta, e indo e voltando, sai mais tarde e chega mais cedo, né? É, e outra coisa, além de ganhar qualidade de vida, você tá começando o teu patrimônio, né? Sem dúvida. Pra quem ainda não tem, obviamente a gente fala do primeiro carro, né? É uma maneira de você juntar esse dinheirinho pra próximos carros. Legal. Então, reforçando, o C3 2005, ele vai entrar com uma entradinha de 3? 3200. Legal. E aí, pra arredondar, 48 de? 465. Fácil. Na manteiga, vai que vai. Tranquilo. Pedro, agora vamos dar uma ideia pra quem ainda... Pô, eu já tenho um carro e eu quero entrar em um up, eu quero entrar num carro agora 1.0 com o formato do downsizing de motores, aí vem pra aquela, um 3 cilindros completo. O que que você vai me falar? 2.016. Na faixa de 37,890, você fica fácil também. A condição é de 7 mil de entrada e 48 de 9,99. Então, de repente, eu tenho o meu semi-novo que eu posso dar a entrada, se ele tiver uma valorização e aí o Pedro vai ter uma avaliação justa. Melhor avaliação na super... Avaliação do seu semi-novo, pra comprar o teu semi-novo e colocar uma entrada. Se for com 7, de repente, não, eu não quero dar o meu carro, eu quero dar só 7, você vai entrar em 48 de 9,99. Quer dizer, você vai estar num carro. Semi-novo 2016, com todos os itens de conforto que você possa ter, num 1.0 litros com 3 cilindros, né? É, isso aí é uma ideia, certo? Se você vier com um carro de maior valor e quer só dar o 7, eu devolvo a diferença. Ah, dá pra fazer e trocar com o troco? Ou então, sem dúvida. Dinheiro no caixa, gente. Com juros, muito mais barato do que o seu banco. Ah, legal. Como empréstimo pessoal, é mais barato que isso. Pô, Pedro, isso é legal de falar. Galera, se você tá aí assistindo e tem uma dúvida e de repente fala, pô, eu queria fazer uma consulta com o Pedro. Pedro, eu não entrei no C3, talvez não é o carro que eu tô buscando e o Up também não é o que eu tô buscando. Eu posso, Pedro, te mandar um WhatsApp com o modelo que eu quero, o valor que eu quero e a mensalidade que cabe no meu orçamento? Sem dúvida. Qual o número, Pedro? Você pode até me ligar no 940759189. Lembrando, galera, você que tá fora de São Paulo, o DDD é 11, o Pedrão grava aqui, ó, direto da Ford e Forte, na Avenida Doutor Gastão Vidigal 1655, em frente ao Cia Géspede. Pedro, agora, aquela galera que tá olhando pra um zero quilômetro e procurando uma oportunidade. Na nossa época, os caras falavam que era mosca branca, né? Na realidade, é verdade. É? Aqui vai ser mosca vermelha? Essa vai ser uma mosca vermelha, né? Ó, presta atenção, galera. O que você me conta, Pedro? É um New Fiesta, é um sedã. Vamos olhar ele? Ele é top, vamos lá. Vem cá. Que versão que é essa, Pedro? Essa é SL completa e com preço de mecânico, ele é um automático. Ó, galera, presta atenção no que o Pedro tá falando. Pedrão, eu vou comprar um carro automático a preço de mecânico? Exatamente. Ó, galera, vem comigo aqui, ó. Tá no visual. Vamos lá, Pedrão. Me ajuda aqui a explicar pra galera que ainda não conhece essa versão. A gente vem pra um câmbio de 6 velocidades automático, um powertrain que traz um motor 1.6, é isso? É isso. Com 170 cavalos? 120. 120 cavalos, galera. Me desculpa, eu errei. Aqui eu acho que é 126 cavalos, o número redondinho. Ele traz um acabamento em tecido que é exclusivo. Vocês estão vendo esse grafismo aqui, ó? Só essa versão tem. Lembrando que aqui nós estamos falando de um carro zero quilômetro, ó. Zero quilômetro, 2017-17, com sync mídia aqui que traz a possibilidade de integrar o teu celular e aí hands-free total, fazer o atendimento das chamadas... Ar digital. Ó, ó o mostrador aqui, ó. Controle de tração, controle de estabilidade. Ó, repete aí, Pedrão, controle de tração. Controle de estabilidade. Top, né? Esse carro, o preço dele de tabela seria um 74,5. Ô, louco! Esse carro tá em promoção hoje, a gente vai fazer 61,900. Peraí, Pedrão, nós estamos falando que um carro que custa 74,5 no mercado, preço de tela 61,900? É a promoção de hoje. Ô, louco! E eu acho que esse carro pode ser financiado da maneira que você preferir, até com taxa zero. Legal. E estamos aqui pra fazer os cálculos que você achar melhor pra você. Legal. Lembrando, galera, ó, lembrando. Vamos lá, vamos pro visual aqui. Vem comigo, Pedrão. Pedro, essa versão é a versão SEL, esse é um 1717, tá aí. Esse é único, único, porque é único. Esse é a pronta entrega e é a última unidade, certo, Pedro? Sem dúvida. Então, se quiser, se quiser agora, esse carro tá à sua disposição pra esse final de semana na Ford Forte. O compromisso com o melhor negócio de São Paulo tá aqui, mas não perca tempo. Manda o WhatsApp pro Pedrão, por quê? Vem pra cá ou liga pra mim. Esse é o último, certo? É o último. Então, vamos dar mais um bizuzinho aqui, porque é bonito demais, galera. Olha essas linhas. Rodas de liga leve, porta-malas com uma capacidade monstra, monstra, monstra. Pedro, esse aqui, ele vem naquele motor que são os Sigmas 1.6, né? Isso. E aí, sente, galera, olha o visual disso aqui. Olha o tamanho. Bancos bipartidos, ar-condicionado digital, vidros, travas, alarme, controle de extração, controle de estabilidade. Top, monstro. Tudo isso por R$ 61,900. Não perca essa oportunidade e vem pra cá. É isso aí. Você tá curioso e quer dar uma olhada no carro? Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1655. Quer mandar? O WhatsApp do Pedrão já tá aí, tá na sua tela. O telefone do melhor negócio Ford do Brasil é 3839. 300. É isso aí. Vem pra cá, Ford Forte. Valeu, Pedrão. Um bom final de semana e vamos seguir com o show de ofertas. Valeu, um abraço. Eu guardo vocês. Valeu. Obrigado, Pedro. Vem pro Guia 1. Vem pra Ford Forte. Porque aqui você vai comprar mais por menos todo dia.